Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, logo depois, você e o Mauro fizeram uma dupla de dois, mano a mano, que também fez um mega sucesso, conta a sua história pra gente, como é que você decidiu se juntar? Mano a mano nasceu de uma Rita Lee, em 87, quando o Vander saiu do Rádio Táxi em 87, Rita Lee convidou o Géo e o Lee pra fazerem parte da banda de novo, e eu fiquei um menino sem banda, eu tinha recém entrado na banda em 84, e aí falei, pô, mas pelo menos traz a Rita pra ensaiar aqui em casa, porque eu perdi a banda, pelo menos eu fico próximo de vocês de alguma forma, e essa história é muito louca, o Roberto Carvalho foi ensaiar em casa, num estúdio bem simples que a gente tinha, que eu tenho até hoje, hoje é um estúdio profissional, mas na época era um estúdio bem simples, e ele, a Rita não foi nos primeiros ensaios, e o Roberto falou, poxa, Maurício, se você puder me ajudar, porque ele, num ensaio sem vocal, e eu comecei a ensaiar os vocais, cantando um pouquinho pra ajudar, o Mauro, meu irmão, chegou, de uma hora de educação física, o Mauro tinha abandonado a música, chegou, ó o Maurão ali, Mauro tá aí? E o mano a mano nasceu dessa turnê com a Rita Lee, não, ele tá na televisão ali, ó, aquele é meu empresário, ali, ó, ali, ó, é, o Mauro apareceu ali agora. Não vi, eu tô batendo papo aqui, aí sim, agora sim. Mas pra isso ser mais objetivo, a gente nasceu, o mano a mano nasceu a partir da turnê da Rita Lee, nós somos backings vocais da Rita, e foi muito incrível, porque ela me ligou no dia e noite, nesse ensaio, né, quando foi esse ensaio, ela falou, Maurício, Roberto me falou que você tem um irmão que canta lindamente, vocês são capricórnio, eu também sou, vai dar uma liga muito grande, você toparia ser meu vocalista, porque eu sei que você já foi vocalista de uma banda, não sei se você aceitaria, falei, Rita, não tem convite mais honroso que esse, foram anos que a gente participou da banda da Rita, foi um aprendizado incrível, então a gente deve o mano a mano e o Rádio Tags, a Rita Lee, vai ver se a gente tem história com a Rita Lee, com o Roberto Carvalho também, né?